Vamos com o Eduardo Escola. Olha só, Bia, chove muito em Curitiba, chuva para abençoar esses 330 anos. E para a gente entender um pouco como é que chegamos até aqui, 330 anos da capital, é preciso também, se eu pudesse, eu rebobinava e voltava para trás, porque a gente precisa voltar ao passado, viu? Os repórteres Vanessa Fontanella e também Clemar Malman nos convidam agora para uma viagem cheia de histórias e também curiosidades. Uma cidade verde, sustentável e inteligente. Foram 330 anos para chegar até aqui. Uma trajetória interessante e cheia de curiosidades. Para entender o hoje, é preciso conhecer o passado. O ponto de partida da Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais foi aqui. Entre a Praça Tiradentes e o charmoso Largo da Ordem. O Largo da Ordem é um dos lugares mais simbólicos de Curitiba, repleto de casarões antigos e de muita história. História que só pode ser contada se a gente voltar no tempo. E é aqui nesse espaço, a Casa da Memória, que a gente encontra documentos, fotografias, plantas arquitetônicas e até jornais antigos. São registros que nos contam sobre o nosso passado. Só neste espaço, são mais de 30 mil itens que resgatam a história da capital e do Paraná. Esse aqui, por exemplo, é o Boletim Casa Romário, criado em 1974 e que ainda é publicado nos dias de hoje. A Casa da Memória também guarda outros tesouros. São trabalhos de grandes nomes da fotografia e gravuras de artistas como Potilas Aroto e Gildi. Nessa área aqui estão as obras mais raras. Todas, é claro, muito importantes. Mas olha, esse livro aqui, o tombo, é considerado, sem dúvida, uma das maiores preciosidades. Nele estão compilados os principais registros do nascimento de Curitiba, né, Gabriel? Neste livro aqui, a gente encontra, de 1668 a 1694, esses primeiros documentos que foram compilados pela Ordem do Ouvidor Pardinho. E aqui, em 1693, no dia 29 de março, a instalação da Câmara Municipal de Curitiba, o aniversário da cidade. São documentos antigos e delicados que só podem ser manipulados com muito cuidado. Um acervo de mais de 400 mil itens, que traz desde rótulos antigos do comércio até edições do primeiro jornal paranaense. Então, prefeito de Curitiba, candidato de abril de 1913. Um passado não muito distante, que pode ser melhor compreendido graças a esse acervo. Preservar a história nos permite entender quem somos e como chegamos até aqui. Essa é a nossa identidade. Não existe inovação se não houver tradição, se não houver memória. Não tem como a gente descrever o decorrer do caminho que a gente vai trilhar, sem saber quem nós somos ou de onde nós viemos. Então, é muito importante ter como uma cidade de inovação esse caminho, essa trajetória. A memória, não só pela questão documental, pela criação, por esse passado, ela se faz presente nessas novas tecnologias, nesse novo desenvolvimento e nessa nova cultivo e conservação que nós temos desse material. Música 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 Música